Fala, amigos do Crítica Jurídica! Tudo certo com vocês? Mais um dia difícil para a classe trabalhadora brasileira, né? Estou aqui hoje com o Vicente, por trás das câmeras. E aí, pessoal, tudo bom? E hoje a gente vai comentar algumas notícias aí da semana que passou, da semana passada outra também, né, que a gente não comentou aqui na sexta-feira passada. E vamos estar conversando aí um pouco com vocês, né, Vigo? Isso aí. Bom, para começar então a conversa, eu gostaria de trazer então que o presidenciável Moro, né, o candidato de muitas pessoas aí que já se frustraram com o Bolsonaro, né, mas querem se frustrar de novo, talvez. Bolsonarista cheirosinho. Aquele bolsonarista legalizado. Que toma banho. É, perfeito. Enfim, ele foi para Paraíba, né, chegando lá já foi vaiado no aeroporto, né, chamado de traíra, juiz ladrão, etc. E como se isso não bastasse, resolveram fazer um evento regado a whisky, né, whisky, churrasco, muita coisa boa que a Elite adora, né, a Elite pode. Enfim, Moro foi lá, passou uma vergonhinha, né, mas estava lá, jacuzzi escuro, cara de mal, né, casinho, casinho cruzado. É, inclusive, posou para algumas fotos, né, com apoiadores lá e fazendo o sinalzinho da rave. Da arminha, né, Joclinhos, aventador, não, aviador. Aviador, isso aí, isso aí. E, sei lá, né, cara, para um, para um cara que antes era tão, tão formal, tão juizinho, né, aí agora ele começa, agora ele começa a querer se pintar como alguém que veste a camisa do povo, né, que nem eu vi que ele também, uns tempos atrás, ele tirou foto com um chapéu de nordestino, sabe, que tem característico, e não sei, né, até que ponto ele está usando isso só para alavancar a própria candidatura, né. Sim, total. E como se não bastasse, depois ele foi participar de uma entrevista, então, e lá se percebeu totalmente o quanto que ele já estava alcoolizado, né, com a brincadeira toda, falando mole, falando... É, se ele não estava bêbado, estava altamente remediado, né. Porque o discurso não tinha a perna em cabeça, ele falava qualquer coisa, a voz dele, né, que estavam fazendo aí um milagre para ele disfarçar, aquela... Aquela desafinação dele, ali não funcionou. Porque ali desafinou uma vez atrás da outra, e assim, acabou a campanha do Moro. Ali acabou. E aí, inclusive, né, falando sobre esse tão famigerado presidenciável aí, né, o ex-juiz Sérgio Moro, bom a gente lembrar que foi feita, então, a primeira pesquisa aí do ano de 2022, e nessa pesquisa aí, Sérgio Moro, que antes estava beirando uns 10, 11%, agora ele aparece com 8, 9%, ou seja, né, deu uma caidinha aí, não conseguiu tornar a sua campanha sólida, e Luiz Inácio Lula da Silva, segue em primeiro, líder, invicto, que a princípio, se seguir nessa... nessa temperatura, vai ser presidente em primeiro turno. É, vai ser em primeiro turno. Então, bem interessante essa pesquisa que saiu, é claro, a gente não pode ficar só se baseando por pesquisa, e a gente sabe que até o dia da eleição acontece muita coisa, mas já dá pra ver, a gente tem uma... Acontece muita facada, né? É, pois é, e... ainda mais com o Sérgio Moro tendo uma boa parte da... da mídia golpista do lado dele, é capaz dele ainda conseguir, de certa forma, alavancar um pouco mais, e talvez chegar no segundo turno, né, porque se ele ficar nesses 8, 10%, ele não vai chegar no segundo turno. Sim, não, não conto, claro. Né, os dirigentes de campanha dele vão ter que encarar isso... Tem que passar no meio racional. Claro, né? Pois é. Então, acho que isso vai ficar aí, pra gente também analisar, porque as mídias golpistas, a gente sabe que elas já estão apoiando o Moro, e vão aderir à campanha dele, então, a gente tem que abrir o olho, e acompanhar conforme vai saindo essas novas pesquisas, né? Claro. E, falando de facada, né, a gente já teve aí um ataque ao... o atual presidente Bolsonaro, né? Não sei se chegou a ver aí, nas vezes. Ah! Tá falando em atacado, um camarão. Pega essa. É um engraçado, né? Ele já foi atacado por um camarão, antes das eleições, ou seja, ele já tá sendo atacado por animais do Sete Mares. Claro, aquáticos. Aquáticos. E logo vem quem? A Lula. A Lula. Não, e detalhe, né? Ele engoliu esse camarão, basicamente, porque nem mastigou direito, porque, inclusive, na coletiva, que é uma coletiva, pessoal, bizarra, constrangedora, né? Nossa Senhora. Mas que ele acaba dando com o médico dele, e o médico dele vem lá e fala, pô, pessoal, a gente, inclusive, deixa aí, né, de recomendação para os nossos ouvintes e tal, que quando vão comer algum tipo de alimento, que mastiguem, né? Mastiguem 15 vezes, se eu não me engano. Acho que é. Tem que ensinar até isso, né, cara? Tem que ensinar até isso para essa criança, até isso. Por isso que eu falo, agora a gente está entrando em reta final, né, desse regime bolsonarista. Estamos contando os dias para chegar em outubro e poder apertar 13 com toda a força, né, para varrer esse lixo da história. E aí, a partir de então, deixar os adultos trabalharem, né? Porque as crianças, aí os bolsonaristas estão fazendo a fanfarra, estão fazendo a baderna toda, mas... Em tempo demais já fizeram, né? Outubro, os adultos vão voltar para o trabalho, vão começar a trabalhar de novo, porque, olha, não dá com essa criançada. Um sujeito que é presidente da república e não sabe mastigar, Daqui a pouco ele é anti-mastigação. Pois é. Daqui a pouco ele começa. Né? Participar a ideia. Cara, um cara que, assim, acabou então atacado por um camarão, liga chorando para o médico. Ah, vou morrer. Com dor de barriga. Vou morrer. Esse é o tão famigerado militar, guerreiro brasileiro. Paraquedista, né? Paraquedista. Poxa vida. Bom, falando nele, então, né, no famigerado paraquedista, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a gente verificou que teve uma live dele, né? Uma live um tanto quanto estranha. Foi ontem, eu acho, né? Isso, isso, foi ontem. Uma live um tanto quanto estranha, porque eu não vi nenhum outro presidente dizer que a Ômicron era bem-vinda em seu país. É verdade. Diferente do nosso presidente, né? Que abre aspas, falou que a Ômicron era bem-vinda no país e que era um vírus vacinal. Vozes da minha cabeça. Porque eu não sei de onde ele tirou isso. Diz ele que é dos veículos que não... Veículos de imprensa que não tem ligação com grandes empresários, com eles. Ele é o próprio... Ele é a própria ligação com as migas de dissipadoras de fake news e etc. Steve Bannon está a favor de quem? Está organizando a campanha de quem? E como é que pode, né, cara? Depois de passar aí dois anos da pandemia, de ele já ter derretido tanto por conta de tomar essas posições anti-ciência, anti-vacina, como pode, cara, um sujeito que está na presidência da república ainda falar uns absurdos desses? Cara, eu fico tão puto, cara, tão irritado, mano, que, cara, para mim eu não consigo acreditar, sabe? Cara, como é possível o cara fala que a Omicron é bem-vinda no país? E outra, um cara que era anti-vacina... Primeiro, primeiro de tudo, né? Não existia gripe. Ah, é? Ok? Não existia gripe. Tudo era uma gripezinha, né? Não era covid, não era covid. Ah, é uma gripezinha, meu físico de atleta, não sei o quê, vai passar. É, vai passar. Imunidade e rebanho. Isso aí. Ah, vou fazer a vacinação e a... Como é que eles chamavam? Imunização em massa. Imunização em massa. Daí é passando a gripe. Enfim, não existia gripe, né? Depois, ele foi anti-vacina. Aí, a vacinação aumentou, o que ele fez? Não, eu sou favorável à vacina. O meu governo comprou a vacina. Se eu não tivesse comprado, não ia ter vacina. E tem gente que acredita. Ou seja, ele vai mudando o narrativo. É, daí agora, um cara que estava a favor da vacina, então, contra a covid, me disse que uma variante da covid é bem-vinda no país. E aí, o diretor da OMS já veio e respondeu ele, né? Já veio e falou pra ele, olha, meu amigão, meu amigão, vossa excelência, não existe variante bem-vinda em país algum. Como uma autoridade pública consegue falar isso, cara, pros seus cidadãos? Jesus. Bom, recomendo pra quem não assistiu, dê uma passadinha na live, ou pelo menos assista alguns trechos que tem aí no YouTube, de alguns canais que reagiram, porque vale a pena, foi uma live bem conturbada e que mostra que o Bolsonaro ele tá preocupado, ele tá atacado nesse ano de 2022. Porque ele sabe que depois de ter dado boa parte dos cargos estratégicos do governo pro Centrão, e ainda assim não ter conseguido segurar o seu derretimento eleitoral, ele sabe que agora ele vai ter que fazer malabarismo, ele vai ter que fazer mágica. E gastou força de dinheiro, né? Exato. Exato. Nunca se gastou tanto com emendas parlamentares. Nunca na história da República Brasileira. E aí agora, pergunta-se, ele conseguiu o que ele queria com essa tática dele de desviar a emenda parlamentar pra conseguir comprar o Centrão, dar cargos estratégicos pro Centrão? Não. Não que não, né? Porque ele tá derretendo, derretendo. E aí ele tá desesperado. Nessa live ontem ele atacou pra tudo que é lado, tá certo? Ele falou, inclusive, contra ministros do STF, de novo, falou contra o Alexandre de Moraes, falou contra o ministro Barroso, né? Ou seja, mostrando que depois do dia 7 de setembro, talvez ele não tenha aprendido muito, né? E deveria ter aprendido, né? Porque que movimento bem feio que aconteceu. Deixou os cabelos negros na mão, porque era pra ser uma grande revolução, né? Eles iam tomar lá... Era pra ser o golpe, né? É. Antes de passagem. Que vergonha, né? É, e aí todo mundo fica nessa, ah, era bravata, não era bravata. Olha, gente. Estado de sítio foi declarado! É, mas até certo ponto eu acredito que ele tentou, sabe? É, não, claro. Só que eu acho que teve setores das forças armadas que não apoiaram ele. E... Então, a partir de agora, o Bolsonaro tá numa linha bem tênue pra essa próxima campanha dele. Então, nessa live de ontem, deu pra ver que ele saiu atacando todo mundo e saiu falando merda pra tudo quanto era alado. Tá certo? Inclusive, ele... Numa live antes dessa, se eu não me engano, né? Ele já tinha feito ataques ao diretor da Anvisa, que é um almirante. Que já rebateu ele também, né? Né? Uma pergunta com um tom bem pessoal, bem direto pra ele, né? Exato. E ele não gostou. O Bolsonaro, ele tinha sugerido que a Anvisa tava fazendo com que buscasse a vacinação das crianças por algum tipo de interesse comercial, financeiro. Por farmacêuticos, enfim, etc. Eu vi isso. E aí, o almirante falou, olha, se tu quer realmente acusar a Anvisa de corrupção, faça as devidas, cumpra as devidas formalidades, né? Perfeito. E aí, o que o Bolsonaro faz? Como toda vez ele faz, porque ele é o quê? Um covarde. Ele vai lá, ele recua. Quando alguém responde, ele é a altura. Quando alguém vai lá e bate o pé ou dá um tapa na cara dele. Aí ele vai lá, ele recua, né? Ele fica constrangido, fica todo cagado. Aí ele recua, fala, não, não, pera, não é bem assim. Foi assim em 7 de setembro, quando daí ele fez aquela carta vergonhosa, mal escrita por Michel Temer, que era a carta nação. Né? Que era daí pra não, falar que ele ia respeitar as instituições democráticas, que aquilo que ele tava falando sobre não respeitar decisões judiciais era só bravata. Né? Mas até quando vão acreditar que é só bravata? É só bravata? É, né? Pelo amor de Deus, isso desmoraliza todas as instituições. Sabe? Isso vai desmoralizando toda vez. Isso corrói. Corrói todo o tecido social. Então, essas lives do Bolsonaro chamam atenção, né? Porque um presidente nunca fez esses tipos de lives. E aí ele faz e só fala absurdo. Os comentários que o Sr. Cajinho adora, né? Ouvir. Em vez de aproveitar pra dar uma informação de qualidade pro seu cidadão, ele vai lá e aproveita o quê? Pra ficar fazendo campanha. Ele fez campanha o mandato dele inteiro. É. Isso aí. Já planejando a próxima. Sabe? Ele não governou. Claro, claro. Ele só fez campanha. Prometeu, prometeu, prometeu e nada cumpriu. Nada cumpriu. Até porque pra próximo pleito, né? Ele vai ter que prometer de novo, né? Isso aí. Total. Inclusive, né? Nessa live dele, nessa última que ele fez ontem, ele inclusive fala que ele não se elegeu contrário à corrupção. Que ele não se elegeu elogiando a Lava Jato. Sabe? Esse cara é um mentiroso compulsivo. Não é possível. É isso aí. Não é possível que isso se dá numa normalidade. Ah, não. Pô, a mente dele ali tá super normal. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Tem a verdade, tem a mentira. analisa e me diz se é verdade ou se é mentira. Pega todos os vídeos da campanha dele. Né? Todos os vídeos. Vê se ele não diz lá que ele é a favor do combate à corrupção, da Lava Jato. Da autonomia dos policiais federais. e aí depois ele intervém, né? E aí ele intervém, interfere. E aí ele intervém, interfere. Ele fala muito, mas ele nada faz. E quando faz, é contrário ao que ele fala. Tem mais alguma notícia que eu queria trazer hoje? Cara, tem também pra comentar aí a suspensão da conta do Luciano Hang, né? O famoso velho da vó. Ah, é. Ele foi suspenso, né? No Twitter. Circulando vídeos aí contra a vacinação infantil, né? Eu sei que ele tá muito preocupado. Mas o fetil do velho da vó ficar preocupado com o Brasil. Não, mas que estranho, né? Como é que pode um... um... um patriota, né? Que chega a usar verde e amarelo. É. Sabe? Ser contrário às crianças brasileiras, cara. Não quer que se vacinem. Eu não entendo isso, cara. Inclusive, o Silas Malafai, eu acho que também entrou nesse barco aí e também acabou tendo a sua conta suspensa. Se não me falha, é outra vergonha brasileira. E eu vi que o Bolsonaro falou que ele, se o Lula for eleito, vai pros Estados Unidos, hein? Eu não sei com que inglês, né? Porque ele falou pro Love Key... pro Love... pro Trump. Que amava o Trump, né? Era a única coisa que ele sabia falar inglês. Eu amo o Trump. Eu amo o Trump. Foi a única coisa. Bateu até continência. Bateu até continência, cara. Sabe? Bateu continência pra um presidente estrangeiro. Perfeito. É que a gente falou aquele dia. É um verme isso aí. Um verme. Essa elite não vai pros Estados Unidos. Pode acontecer o que for no Brasil. Eles estão bem aqui. O velho Davan, Bolsonaro. É, não perde o mercado brasileiro. Não perde. E vão falar inglês não conseguem nem comprar um pão na quadaria falando inglês. Não tem conhecimento? Não tem? E outro, fazendo um parênteses desse Malafai que a gente acabou escapando. A conta dele, pelo que eu tinha visto antes, que tinha sido suspensa, se eu não me engano, olha como foi pior que a do Luciano Wanda. Porque a do Malafai, ele falou que essa vacinação em crianças iria gerar um infanticídio em massa. Tá ligado? Ou seja, falando que era de propósito, que é pra matar crianças mesmo. Mas é que é o que eles tentaram botar pros adultos também, né, mano? Tipo, ah, vacinação é todo mundo da China, vão querer matar todo mundo. Quem se vacinou vai morrer, quem não se vacinou não vai morrer, tá ligado? É desinformação completa, né? É desinformação. E aí, tipo, não dão fonte, não dão um estudo que vale a pena ser verificado. Ah, o cara lá que não tem vinculação com grandes mídias me contou ou eu fiquei sabendo de um cara super reconhecido mas eu não vou dizer por quem ou quem é o cara. Simplesmente a vacina faz mal pra crianças. E a Omicron é bem-vinda e é um vírus vacinal. E agora que a gente vê aí, né, a Omicron com os casos tudo estourado, casos graves, a gente tá batendo recorde em cima de recorde mundial. E 90% dos hospitalizados são quem? Não vacinados. Os negacionistas, né? Negacionistas, antivax. Eu vi isso aí também. Isso não explica nada pra vocês, cara. Nada, sério. Não tem explicação, cara. Não tem. Ou seja, isso mostra que essas falas do Bolsonaro desses bolsonaristas, né? Isso tem consequências. Claro. Isso tem consequências pra vida real. Poxa, 90% dos hospitalizados, cara. Isso é muita coisa. Se fosse 50-50, o Bolsonaro ainda poderia ter dito, ó, ainda não fui ganho. Porque, né? Tamo 50-50. Mas 90, cara. 90. É ridículo. Ridículo. Tem mais alguma coisa hoje? Nem nada. Acho que tá bom, né? Já deu quase 20 minutos isso aí. Acho que é isso então, pessoal. Valeu aí. Espero que vocês gostem. Salve, galera. Grande abraço aí. Vamos que vamos, né? Esquerda pra cima. É isso aí. Quem puder deixar um like aí. Se inscreva, cura, compartilha. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. E aí, galera. Tchau. 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 Tchau.